A manutenção de um pequeno jornal, de uma pequena rádio, de uma emissora de TV local, de um site, depende da publicidade, da publicidade local, das pressões dos anunciantes locais. Poucos gostam de assumir isso publicamente, mas é preciso reconhecer que a sobrevivência de um jornal depende de uma dose de coragem. E essa coragem é muito difícil de ser exercitada todos os dias, todas as horas, em todas as edições. Ninguém consegue, de sã consciência, fazer um jornalismo, um rádio, eminentemente independente. Existem, sim, comprometimentos. Sem comprometimento você não sobrevive. Quem está no poder quer continuar no poder. Ele não quer sair de jeito nenhum. E todo mundo que fala contra ele, ou contra o que ele está fazendo, ele vai tentar neutralizar de alguma forma. Então, se ele não consegue pegar aquele cidadão, se ele não consegue comprar, fazer um acordo financeiro para aquela pessoa mudar o discurso, o governante, ele vai ao comerciante e fala assim, olha, você vai anunciar nesse jornal, esse jornal é um inimigo. A gente não tem condições de ter essa independência totalmente, por umas questões lógicas. E a gente procura ser independente, mas a gente também tem que chegar com o Pires na onda. E os veículos, como não são feitos em Marte, são feitos dentro de um determinado contexto histórico e econômico, eles também são parte dessa disputa. Meio que se submete a um determinado cenário e, quando ele menos percebe, ele já nem está fazendo mais jornalismo direito. Ele já está fazendo, nas redações, material quase que publicitário dos interesses do dono do veículo, ou do padrinho político, ou do eventual patrocinador daquele determinado veículo. Enfrentar essas coisas é difícil, porque passa por enfrentar a própria necessidade de sobrevivência econômica. As prefeituras têm a obrigação legal de publicar seus editais e suas licitações no jornal da região. Como a prefeitura está editando, está botando o edital, ela se sente no direito de dizer, olha, eu quero opinar na linha editorial do jornal e tal. A gente, por ser uma empresa, uma empresa local, a gente tem o fácil acesso. Hoje, diferente de um grande centro, onde você, numa cidade com uma característica como Santos, ou enfim, as regiões que a gente circula, é muito fácil você encontrar os governantes, encontrar os grandes anunciantes. Principalmente em cidade interior, onde todo mundo se conhece, fica mais difícil ainda você se livrar de um amigo que veio aqui, pelo amor de Deus, e a gente dá. A gente é meio ousado, a gente dá. Mas, evidentemente, que você pode dar mais ou menos. Agora, se esse amigo matou, ele vai sair. Um veículo de comunicação do interior, ele não olha uma prefeitura como um agente público que tenha, sabe, um papel social e que deve ser cobrado e que é o lugar do político, enfim. Um veículo de comunicação do interior, ele olha a prefeitura como uma fonte de recurso. É um anunciante em potencial. E aí os veículos de comunicação, assim como todas as outras forças econômicas, estão disputando esse mesmo dinheiro. E com as consequências óbvias que isso traz para o jornalismo, ou seja, como ser independente num cenário desse. A mídia regional e local, ela é muito dependente dos recursos públicos. Então, há uma certa interdependência com variações históricas e também uma interpenetração. Porque, no Brasil, alguns grupos poderosos de mídia regional são grupos controlados por famílias de políticos tradicionais. Durante os oito anos do governo Paulo Atung, que foi de 2003 até 2010, a gente teve uma dificuldade muito grande em conseguir publicidade. Ou seja, a gente, além de não ter publicidade do governo do estado, a gente acabou sendo boicotado por outros possíveis anunciantes, por influência do próprio governador, que queria evitar que o jornal recebesse publicidade. A pessoa começa escrevendo a matéria no computador, faz aquele jornalzinho, vai na prefeitura, vende, pega o anúncio. E aí, ele não contrata jornalista, a maioria deles nem jornalistas são. Ou seja, se o prefeito apoia, eles falam bem. Quando o prefeito não apoia, eles batem. Então, eles batem no prefeito até falar bem e depois mudam. Nós temos aqui o que se chama, que tem sido chamado, do ponto de vista conceitual, bem próprio, de coronelismo eletrônico. Prevalecem em vários estados e regiões. O controle da mídia coincidir com o controle da política, porque são grupos familiares que vêm desde o tempo da República Velha. Você pode escolher o estado e ver se existe lá. Se você começar pelo norte, vier descendo do nordeste até o Rio Grande do Sul, você vai encontrar vários casos. Para contornar as dificuldades, os responsáveis pelos veículos do interior pedem ajuda ao governo federal. E esquecem que ficarão atrelados para sempre. O governo federal sempre, através das reuniões que a gente participa, como entidade, na NJ, por exemplo, que é a Associação Nacional de Jornais, eles sempre sinalizam essa questão da regionalização. Ah, vamos regionalizar a mídia do governo, através de rádio, através de jornais locais. Mas isso acaba não acontecendo no que a gente imagina ser o ideal, né? Quando as verbas públicas vêm, chegam, pagam com atraso, normalmente, a gente acha ótimo, acha que computa como lucro, e não como o pão nosso de cada dia. Eu tenho que correr atrás, tenho que passar por ser com, ser com. A gente é um zero, é um número, e é um número desconhecido. Então, eu sinto que eles acham, é o que eu sinto, não estou dizendo que é, mas o que eu sinto é que eles acham que o emprego anterior é tudo, entendeu? Tudo desprezível, é tudo caça-níquel, é tudo até alguns sazonais, picareta. A Petrobras, que está lá em São Sebastião, o Tebar, o Terminal Almirante Barroso, é lá que você tem o porto de São Sebastião. A Petrobras, em si, nunca foi anunciante. Eu cansei de ir ao Rio de Janeiro, de falar com as áreas respectivas, eles nunca tiveram a menor bola. Eu disse, não, a gente anuncia na Folha, a gente anuncia no Estadão. Diante das finanças em crise, os pequenos jornais contratam escritórios de representação para cuidar dos anúncios. A mídia regional é uma história em que tem muitos mocinhos, muitos bandidos, e muitos bandidos que não são mocinhos e muitos mocinhos que não são bandidos. São muito poucos os veículos que, de fato, podem ter suas próprias equipes fazendo a sua própria venda. Esses escritórios de representação só aceitam veículos quando eles, de fato, atendem determinados, digamos assim, pormenores ou, não sei, um sistema que eles têm lá de aferição que permite a eles, assim, eu não posso vender gato por leve, eles têm uma responsabilidade. Então, para vender um veículo, por exemplo, como o Campos, ou o Macaé, ou o interior de Minas, ou o interior de Goiás, ele precisa, basicamente, estar preparado para responder as perguntas que qualquer profissional de mídia vai fazer a ele para que o anunciante, que é a palavra final da história, saiba onde é que ele está colocando o dinheiro dele. Algumas informações procedem, outras procedem mais ou menos, e outras, muitas vezes, não têm o menor fundamento. As agências do Cidade não estão nem aí para o jornalismo regional, ou seja, as agências não percebem que o futuro do jornalismo está exatamente nas edições regionais. Os grandes grupos não anunciam, porque eles anunciam para o MediaShare, e como você vai divulgar o MediaShare, você que imprime 10, 15, 20 mil jornais, por exemplo, um jornal, o Globo, que imprime, na totalidade, 400 mil jornais, o Dia, 150 mil jornais, como que você vai disputar com isso? O que a gente percebe no dia a dia, a dificuldade que nós temos é para separar aquilo que é um veículo de comunicação, ou seja, cumpre uma missão social que a gente conhece, e um outro veículo que, do ponto de vista material, podem ser muito semelhantes, do ponto de vista tátil, sei lá o que for e tal, mas esse aqui está pura e simplesmente fazendo um papel, está desenvolvendo literalmente um papel, sem jogo de palavras, nem em segundo sentido, que, eventualmente, não é o que você pode chamar que é o papel do jornalismo, e sim o papel do dono desse veículo, que é completamente diferente. As agências de propaganda no Brasil têm muita dificuldade, e nenhuma delas está disposta, não teria um retorno nunca, um investimento que pensa, vamos então, realmente, varrer o Brasil e saber exatamente quem é quem, como que ele funciona e tal. Talvez a relação entre grandes anunciantes e imprensa regional reflita um pouco a ideia de que só há imprensa, e só há mundo inteligente, e só há viabilidade econômica, enfim, nos grandes veículos e nas grandes cidades. Você tem um grupo dos jornais, que eu chamaria assim de bissextos. Realmente, essa é, digamos assim, a grande doença que toma conta da mídia brasileira, Então, esses jornais, exatamente por suas características, por não serem regulares, por não terem, quando digo, periodicidade irregular, por seus preços serem variáveis, são preços que necessariamente não estão numa tabela de preços pública disponível, ou porque, efetivamente, eles não são jornais que nasceram para serem lidos, e sim jornais para serem, pura e simplesmente, transformados num negócio como qualquer outro. Ele é um receptáculo de anúncios. Grandes grupos empresariais também não se interessam em investir na mídia regional. Nós sempre fomos, nós sempre denunciamos irregularidades dos grandes grupos. E quando eu falo dos grandes grupos, eu estou falando da Aracruz, que hoje é Fibria, a Samarco, a Vale, as grandes mineradoras. Então, assim, a partir do momento que a gente assumiu essa bandeira de jornalismo denuncista, a gente, vamos dizer assim, criou, criamos inimigos. E depois, a gente teve que pagar essa conta, porque, claro, por um lado, eles não tinham interesse em anunciar conosco, e nós tivemos até alguns momentos que eles procuraram o jornal, querendo, assim, restabelecer um canal de comunicação, vamos nos aproximar, a gente pode anunciar com vocês, mas com aquela proposta, a gente anuncia com vocês, e vocês aceitam acabar com as matérias contra nós, enfim, que denuncie as irregulares das nossas empresas. E quando a imprensa regional denuncia, ela é processada pela justiça. Até hoje, é claro, a gente vem sofrendo processos, se fazer uma conta, assim, aproximada, a gente deve ter pelo menos aí 40 processos, entre processos que vêm do próprio judiciário, com processos que vêm das grandes empresas que não concordaram com as nossas críticas, enfim, aí a gente tem uma coleção de processos, mas, assim, a maioria dos processos, até agora, a gente sempre venceu. Diante de denúncias, o poder local faz pressões e ameaças que, muitas vezes, acabam em violência física. O prefeito, que é o Juan Garcia Ponce, a gente começou a denunciar as coisas que ele estava fazendo, coisas muito feias, muito desagradáveis. Ele cometeu vários crimes, várias barbaridades na cidade, e o jornal denunciou. Vamos denunciar isso aí, entra como ação na UAB, para encher o saco desse cara. Não se anuncia mais nada, a prefeitura não anuncia mais nada no jornal. Não, isso não é greve. O comércio que anunciar no jornal, eu boto fiscalização em cima. Aí começou a ficar russo. Aí, realmente, a coisa começou a complicar. Aí, culmina que, em determinado dia, uma determinada madrugada, entra um grupo de bandidos, ataca uma das impressoras, não conseguiram destruir, mas provocaram sérios danos, e ameaçaram o pessoal que estava, tinha dois redatores no jornal ainda, e tinha o pessoal da oficina. E botando arma, botaram arma na cabeça. Todo mundo sabe, sabe a segredo de polichinela, todo mundo sabe quem, onde, como, quando, não tem nenhuma dúvida a respeito, mas nada aconteceu. E a pressão econômica é muito forte. Então, eu digo, quer saber uma coisa? Vamos vender. E aí, meu filho, vai vender para quem? Eu digo, para quem? Para eles. Dá o telefone aqui. Não liguei lá para o prefeito. Eu quero falar com o Juan. Juan Henrique. Estou vendendo o jornal. Quer comprar? A gente vai mandar o português para o comércio. A mídia do interior sofre com questões econômicas e políticas. Um quadro bem diferente da imprensa norte-americana, criado a partir da expansão do sistema ferroviário nos Estados Unidos em meados do século XIX. Um dos segredos, na minha opinião, da força da imprensa norte-americana e da democracia norte-americana é o fato de que, desde o início do país, a imprensa regional existiu e foi forte. À medida que os trens iam sendo construídos e levados para o oeste dos Estados Unidos, eles eram sempre acompanhados por jornalismo. Então, os jornais eram capazes de se sustentar com relativa independência em relação a governos porque as comunidades locais geravam suficiente riqueza para ser capaz de manter o jornal por meio de anúncios, por meio de publicidade.